Um posto de combustíveis que fica na Avenida Atlanta foi alvo de bandidos nessa segunda-feira. Uma dupla deu voz de assalto e levou certa quantia em dinheiro do caixa. Capitão Moraes traz mais detalhes. Então, pela madrugada, dois marginais em uma motocicleta invadiram o posto ali, a loja de conveniência do posto Atlanta, localizado na Avenida Atlanta. E nessa ocasião estava uma senhora trabalhando na recepção e logo na chegada deles eles pediram para abrir o cofre. Mas essa senhora, uma funcionária ali, não tinha a chave do cofre. Ela disse aos marginais que não possuía essa chave, então usaram de violência física, agrediram ela com coronhada de revólveres e subtraíram o dinheiro do caixa, em torno de 300 reais, que havia naquele momento. Seriam dois elementos em uma motocicleta? Exatamente. É o que ela nos relatou e logo em seguida a equipe encaminhou ela também para o hospital, para ela ser medicada, enfim, para receber cuidados médicos. Agora a polícia busca informações sobre esses elementos. A vítima, a senhora recepcionista, já nos deu algumas características deles, das motos inclusive. Provavelmente essa moto seja um veículo furtado, uma vez que nós temos algumas situações semelhantes acontecidas. E nas investigações constatamos que veículos como motocicletas, motonetas estão sendo furtados a fim de realizarem esse tipo de ação criminosa. Denúncias contribuem com o trabalho da polícia? Sim, contribui bastante. A população tem contribuído, feito suas denúncias e isso tem agilizado o trabalho da polícia. É importante sempre que as denúncias sejam feitas. Toda denúncia é investigada, é feito diligências a fim de contribuir para o trabalho da polícia e maior rapidez na prisão e no desvendamento dos crimes. Obrigado por assistir.